Se nós seguimos a vontade de Deus, então nós não temos problemas. A grande questão que envolve a obediência é porque quando somos obedientes, as coisas erradas, as coisas ruins, os problemas, as doenças, não nos acometem. E se por acaso houver algum problema ou alguma doença, elas são mais fáceis de serem resolvidas. E aí eu digo para vocês assim, a doença mental, o transtorno mental, as disfunções mentais, elas, na vida do cristão, elas praticamente serão nulas se nós estivermos obedecendo a Deus. Então, vamos falar agora especificamente da sexualidade. Eu coloquei o título da palestra de sexualidade disfuncional. Por quê? Então, eu quero explicar para vocês primeiro o que é disfuncional. Por que uma sexualidade disfuncional? O que significa disfuncional? Olha lá. É um mau funcionamento que apresenta suas funções prejudicadas ou alteradas. Então, quando eu estou falando de disfunção, disfuncional, eu estou querendo dizer que não funciona bem. Que as funções que normalmente deveriam estar em ordem, não estão funcionando. Certo? As disfunções sexuais, ou seja, o funcionamento sexual que não está funcionando direito, ela tem um conceito dentro do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5. Os psicólogos, psiquiatras consultam esse manual quando vão tratar das doenças emocionais, dos transtornos emocionais. E existem os conceitos específicos das disfunções sexuais. Então, eu quero mostrar para vocês o que significa. Se caracteriza por uma perturbação clinicamente significativa na capacidade de uma pessoa responder sexualmente ou de experimentar prazer sexual. Então, a disfunção sexual, ela acontece quando as respostas sexuais já estão sofrendo perturbações. Então, a pessoa está adoecida sexualmente, olha só. Uma disfunção, quando sexualmente uma pessoa não está funcionando bem, ela está doente sexualmente. Existem muitas pessoas assim e você pode estar assim. Ou pode acontecer isso com você? Certo? Agora, eu quero analisar com vocês. Antes disso, eu quero analisar com vocês. Por que que essas coisas acontecem? Por que que em determinado momento, talvez, uma relação sexual não existe prazer? Por que que às vezes existe dificuldade em se ter a relação sexual? Por que que futuramente existem impedimentos mentais para alcançar o prazer no relacionamento sexual? Isso são disfunções. São adoecimentos na relação sexual. E por que que eu estou falando desse assunto? Por que que isso é importante? Eu poderia tratar com vocês por um outro ângulo. Mas eu quero tratar do ângulo da doença. Por que? Porque se eu consigo entender por que a doença acontece, então, eu consigo prevenir a doença. Certo? Então, veja bem. Eu quero destacar aqui duas questões importantes. A masturbação e o transtorno de disforia de gênero, que é a homossexualidade. É você ter um gênero fisicamente e querer responder sexualmente de outra forma. É a homossexualidade. Certo? Então, vamos lá. A masturbação. Eu quero dizer para vocês que todos esses aspectos que nós vamos tratar a partir de agora são aspectos provocadores, iniciadores de doenças do transtorno mental em relação à sexualidade. E digo para vocês, guardem as perguntas, porque depois eu gostaria de abrir para as perguntas para os jovens perguntarem. Para os jovens que ainda não são casados fazerem as suas perguntas. Amanhã, nós podemos tratar com os casais perguntas em relação a essas questões, tá bom? Para a gente, porque eu sei que as perguntas que os jovens vão fazer são diferentes das perguntas dos casais, tá? Então, muito bem. À medida que vocês forem entendendo dúvidas, podem guardar as dúvidas para a gente sanar depois, porque são importantes, tá bom? Então, vamos lá. Todas essas questões são gatilhos, são causadores dos problemas sexuais futuros. Então, é por isso que nós devemos tratar delas com muita seriedade, tá bom? Vamos ver a masturbação. Em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, que está escrito. Jovens e crianças de ambos os sexos entregam-se à poluição moral, que é a palavra que ela usa para masturbação, e praticam esse vício repugnante, destruidor de alma e corpo. Quem são jovens crianças de ambos os sexos? E ela trata desse assunto como um vício destruidor. Da alma e do corpo. Muitos professos cristãos ficam tão insensibilizados por essa prática, que suas sensibilidades morais não podem ser despertadas para compreender que é pecado e que, se continuada, o resultado certo será o completo naufrágio de corpo e espírito. O homem, o ser mais nobre da Terra, formado à imagem de Deus, transforma-se num animal, faz de si mesmo um ser repulsivo e corrupto. A masturbação, ela é uma prática da sexualidade egoísta. A sexualidade, ela precisa ser a dois. A prática da masturbação, ela acaba tirando a sensibilidade da percepção do casal. E a pessoa, ela começa, olha só, as faculdades morais, as sensibilidades morais não podem ser despertadas para compreender que é pecado. A masturbação, ela leva a mente de crianças, idosos e adultos, de qualquer pessoa, a pensar que as coisas certas são erradas e que o errado é certo. A sensibilidade moral fica embrutecida. Então, a prática desse ato egoísta provoca, ainda que, pode ser que não seja imediatamente, mas vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês um texto, que nada que corrompe a alma acontece de uma vez, pum, aconteceu. Não, é uma coisa que acontece devagar. E quando você sente a dor, você já está com um problema sério. Então, essa prática traz futuramente disfunções sexuais. Eu já vi homens, jovens, casados, se casaram, que não conseguiram ter relações com as suas esposas porque praticavam a masturbação. Não conseguiam ter o ato sexual em si. Por quê? Por causa da prática da masturbação. Que tirou a sensibilidade, que tirou o prazer. A gente precisa compreender que, na verdade, se nós não seguirmos o plano original de Deus e nós estivermos saindo para práticas vis, para alguma coisa que talvez a sociedade aprove, porque a masturbação é aprovada pela sociedade. Nós estamos falando aqui enquanto cristãos. Porque se você falar disso na sociedade, a sociedade diz que o homem tem que fazer isso. Que a mulher tem que fazer isso. Que isso faz parte de uma sexualidade sadia. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. Então, lembrem-se, eu estou falando aqui para vocês enquanto uma profissional cristã. Eu vou apresentar para vocês textos do Espírito de profecia porque o Espírito de profecia é a palavra inspirada. E é ela que nos interessa. Então, se eu saio da vontade de Deus, se eu saio da harmonia com a vontade de Deus, eu vou ter problemas emocionais sexualmente no futuro. Mais um texto. Não reconhecem a grandíssima pecaminosidade desse pecado degradante e olha o que causa. Enerva o organismo e destrói a energia nervosa do cérebro. Enerva o organismo e destrói a energia nervosa do cérebro. Como está essa pessoa? Transtornada. Transtornada como? Sexualmente. Aí a sexualidade fica desfuncional. Não funciona. Depois você não sabe o que está acontecendo. Por que que não dá certo? Por que que eu não tenho interesse? Por que que eu estou buscando filmes? Por que que eu estou buscando determinadas coisas? Por quê? Porque quando eu estou praticando a masturbação, a minha mente está ficando o quê? Destruída. Enervada. Por causa dessa prática. Então, um dos problemas que causam as disfunções é a masturbação. Quero abordar com vocês mais um texto. Os nervos sensitivos do cérebro perderam seu tono sadio. Pela mórbida excitação por satisfazer um desejo antinatural de condescendência sensual. Os nervos do cérebro que comunicam com todo o organismo são o único meio pelo qual pode comunicar-se com o homem e afetar sua vida íntima. É o único meio pelo qual o céu, Deus, pode se comunicar com o homem e afetar a sua vida íntima. Então, se eu tenho um nervo cerebral, os nervos sensitivos do cérebro que perderam o tono sadio, que estão enervados, destruídos, como é que eu posso dar razão às coisas celestiais e estar em harmonia com Deus? Lembra que nós estudamos pela manhã que os meus apetites e paixões precisam estar sob o domínio da razão e da consciência esclarecida? Não é assim que é uma mente perfeita? A natureza pecaminosa, doente, é uma natureza em que as paixões dominam. Se as paixões dominarem, eu, por acaso, consigo manter minha comunhão com o céu? Não, não consigo. E aí, por isso, que existem as reclamações assim, não consigo orar, não consigo me concentrar quando estou orando, a minha mente vaga, eu não consigo permanecer com o meu pensamento, eu leio muitas vezes, eu não entendo, o que está acontecendo com essa mente? Está enervada, não está sadia, por quê? Existe uma prática da sensualidade que está destruindo a sua comunicação com Deus. É fato. É preciso que a gente fale claramente disso, é preciso que a gente entenda que as práticas sensuais que aviltam a nossa mente, elas vão trazer consequências muito danosas no futuro. Então, é por isso que eu não posso fazer. Não é uma questão de, ah, isso aí é uma opinião, não é uma opinião, é que isso vai te adoecer. Você pode não sentir agora as consequências disso, mas isso vai te adoecer. E depois você vai sofrer as consequências. Falo diretamente para os jovens que agora existe uma estrutura muito forte do corpo, uma vitalidade muito grande, mas você está gastando a sua vitalidade e quando você estiver mais velho, você não tem mais e aí você vai ficar doente. o que quer que perturbe a circulação das correntes elétricas do sistema nervoso, diminui a força dos poderes vitais e o resultado é o amortecimento das sensibilidades mentais. Gente, percebam, amortecimento das sensibilidades mentais. quando você está praticando as coisas vis sensualmente, existe uma diminuição da sua capacidade mental. A sua percepção fica cada vez menor, principalmente das coisas morais. Isso é sério e muitas vezes a gente não consegue atribuir as práticas sensuais que elas são a causa disso. é muito importante que isso seja resolvido. É muito importante que a gente saiba que isso acontece. A gente não pode simplesmente acreditar que está tudo bem, que é uma coisinha à toa, que todo mundo faz, o que tem. Não, tem sim. Vamos esclarecer isso. Masturbação entorpece a sua mente, ela vai tirar a sua vitalidade quando você for mais velho, você não vai responder sexualmente de forma natural, de forma realmente satisfatória e você vai ter disfunções sexuais. Quero tratar com vocês sobre a homossexualidade. Sabe por quê? Porque a homossexualidade está sendo um fator muito divulgado. O desejo da sociedade hoje é que isso seja aceito, é que isso seja alguma coisa muito normal. E eu quero dizer para vocês jovens que frequentam a escola, que vão à escola, que têm colegas que não têm a mesma fé, me escutem, por favor. A homossexualidade, ela tem sido um fator prejudicial ao entendimento dos jovens. Tem se pregado, tem se promovido que ser homossexual não tem problema. Que ter interesses ou ter aventuras homossexuais, isso é permitido, tranquilo, não tem problema. que você pode escolher que gênero sexual você vai ter. Isso é uma cilada. Quero mostrar para vocês aqui. Nenhuma partícula de impureza sodomita escapará da ira de Deus por ocasião do juízo. Nenhuma partícula. um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher é pecado. Não escapará do juízo. Quero dizer para vocês que é preciso ter muito respeito, muito respeito mesmo, critério, quando mulheres estiverem juntas e quando homens estiverem juntos. É preciso ter respeito quando se troca de roupa perto um do outro. É preciso ter distanciamento de respeito e responsabilidade. Não se deve tocar um no outro. Isso é pecado. é preciso que isso fique bem claro porque muitas vezes as moças elas têm a prática de andar de mãos dadas, de se abraçar, de se comunicar muito fisicamente e isso pode causar problemas futuros. E também os rapazes precisam ser criteriosos quando vão conversar, quando vão relatar coisas. Por quê? Porque isso pode levar à prática da homossexualidade e nenhuma partícula vai ser passada por alto no dia do juízo. Então é preciso que haja atenção. É preciso que a gente entenda que isso é uma coisa séria, que não é brincadeira e que nós podemos cair numa cilada, numa vala perigosa. levítico 18 verso 22 não te deitarás com um homem como se fosse mulher. Isso é uma abominação. É muito claro. A sociedade pode dizer vamos aceitar mas a palavra de Deus diz é abominação. É abominação. então eu não posso aceitar queridos não pode acontecer de uma pessoa querer pegar no seu corpo por curiosidade por brincadeira Pais ensinem os seus filhos ensinem as crianças desde pequeno ninguém pode tocar no seu corpinho não existe brincadeira de toque não existe brincadeira de eu vou olhar você não existe isso não pode existir isso isso é pecado e nós precisamos avisar isso para os nossos filhos precisamos orientar as crianças para que a gente possa entender juntamente com elas o que é pecado e o que vai ser avaliado no dia do juízo se um homem também se deitar com o homem como ele se deita com uma mulher ambos cometeram abominação certamente morrerão o seu sangue será sobre eles Levítico 20 verso 13 é muito claro né é muito claro não tenham dúvida não preparem a mente de vocês para aceitar alguma coisa que o senhor deus já chamou de abominação promovam na mente de vocês uma conscientização firme resolvida que homem com homem mulher com mulher é a abominação diante do senhor amigas se protejam se respeitem conservem o seu corpo apenas para o seu marido não para suas amigas não façam isso se protejam não troquem de roupas uma perto das outras se protejam não é porque tem um monte de mulheres juntas que tem que trocar roupas juntos homens a mesma coisa façam isso também com as crianças ensinem não ajam como se isso fosse uma brincadeirinha uma coisinha tranquila não não é não é criança tadinho não começa aqui paz para com filhos paz não troquem de roupa perto dos filhos protejam o corpo tenham esse pudor por que porque isso vai levar futuramente a questões muito complicadas vou dizer para vocês uma mãe que sempre procurava colocar o filho dormindo com ela na cama ela não tinha mais marido tinha esse filho e o filho dormia com ela na cama gente estou contando isso para vocês mas não é um caso raro não o que aconteceu com esse rapaz ele se casou porque ele se apaixonou por uma mulher mas o que aconteceu com ele ele não conseguia dormir com a mulher dele ele tinha momentos que ele falava eu vou para a casa da minha mãe e aceito isso eu quero que você vá embora então e você vai você fica com a sua mãe e ele foi porque porque a mãe fez isso com ele então não é uma coisa tranquila não é alguma coisa que a gente possa passar por alto tenham critérios percebam que existem papéis que existe uma influência que vai prejudicar futuramente não tratem de uma forma leviana esses aspectos da sexualidade da sensualidade não são aspectos que possam ser tratados de forma isso não tem problema a irmã está colocando aqui claro que nem todos ouviram então eu vou colocar aqui para vocês é preciso que seja muito bem definido ela está falando em relação às crianças é é preciso que seja muito bem definido dentro de casa quem é o cuidador da criança quem vai cuidar o pai e a mãe então é a mãe que troca de roupa é a mãe que ensina isso é a mãe que limpa existem aspectos que precisam ser muito bem resolvidos dentro de casa para proteger as crianças de abusos para que futuramente exista uma mente sadia que possa se defender contra um abuso porque se não houver uma mente alerta não não só a mamãe que pode fazer se não tiver vai acontecer o abuso porque vai achar que é normal que é natural as vítimas do abuso são pessoas que achavam que não tinham problema nenhum um homem tirar a roupa perto de outro homem um homem falar eu quero ver você você isso você aquilo através de uma brincadeira de uma palavrinha qualquer torpe se acontecem os abusos é preciso que haja uma defesa na mente em relação a isso a mente do homem ou mulher esse texto que eu quero apresentar para vocês não desce num momento da pureza e santidade para depravação corrupção e crime não desce num momento não é porque hoje você fez isso só hoje que você fez isso que vai acontecer não é você está fazendo isso hoje porque outras coisas aconteceram e que vieram sensibilizando a mente até que aconteça aquilo que não deveria ter acontecido leva tempo o transformar o humano para o divino ou para degradar os formados a semelhança de Deus ao brutal ou satânico leva tempo você permite que determinadas informações cheguem até você você permite que determinadas pessoas façam coisas com você você permite que determinadas liberdades sejam dadas e aí aos poucos as coisas vão sendo transformadas então nenhuma partícula deve ser permitida é preciso que nós tenhamos total alerta em relação a essas coisas porque aos poucos nós decaímos aos poucos chega a degradação e eu quero apresentar para vocês agora textos que vão apresentar para a gente quais são os tipos de poucos que vão acontecendo na nossa vida para que no futuro a nossa sexualidade seja uma desgraça os perigos morais aos quais todos velhos e jovens velhos e jovens para todo mundo é igual não acontece só com o jovem porque o jovem não tem experiência acontece com jovens e velhos também se acham expostos aumentam diariamente transtornos morais do que é que o Espírito Santo está falando aqui das doenças mentais geradas sexualmente transtornos morais aos quais chamamos depravação encontram um amplo lugar amplo lugar de trabalho e homens mulheres e jovens que professam ser cristãos exercem uma influência que é inferior sensual diabólica prestem atenção agora olha o que está escrito aqui transtornos morais aos quais chamamos depravação o que é depravação uma coisa depravada é uma coisa que foi mudada aquilo que era bom foi transformado foi estragado e ficou depravado estou falando sexualmente então eu posso ter uma atitude sexual sadia mas que foi depravada aonde eu tenho isso nas posições sexuais na forma da sexualidade na forma como eu me visto para a relação sexual na forma como eu penso na relação sexual isso é transtornos morais isso é depravação e aí o que acontece com uma mente depravada uma mente que mudou a forma correta de pensar de agir e de falar ela começa a influenciar a exercer influência que é inferior sensual diabólica agora preste atenção nisso aqui homens mulheres e jovens que professam ser cristãos exercem uma influência que é inferior sensual diabólica queridos nós não devemos estamos falando deste assunto porque estamos falando de uma forma estruturada estudando mas nós não devemos fazer uma rodinha de amigos para conversar sobre isso porque alguém que tenha uma mente depravada ela pode estar influenciando outros a fazerem coisas erradas coisas que talvez alguma pessoa que nunca pensou nisso vai escutar e depois vai voltar para casa para praticar nas rodinhas de conversas às vezes jovens casados e jovens que não são casados começam a exercer influência uns sobre os outros nessa questão nesse requisito sexual e você vai acabar aprendendo coisas que não deveriam ser aprendidas eu vou dizer para vocês que o espírito santo não está nessas conversas porque o espírito de profecia disse que exerce uma influência que é inferior sensual e diabólica essas questões sexuais jovem não deve conversar com jovem se você tem questões sexuais que hajam dúvidas em relação a isso procure alguém que realmente possa te ajudar se os seus pais não podem mas se não procure o pastor procure o ancião procure alguém que realmente vá te aconselhar dentro da palavra de Deus porque se não a influência que você vai receber pode ser uma influência diabólica o que vai surgir não é do espírito de Deus e a mesma coisa entre casais queridos os casais não podem se unir para poder conversar de sexualidade não está certo isso as questões sexuais elas devem ser resolvidas entre marido e mulher as coisas íntimas do casal devem ser veladas dentro do casamento não pode ser comunicado com outro casal isso nem sequer com uma amiga as mulheres as mulheres tem mania de fazer isso contar para a amiga não está certo é preciso que isso fique no âmbito do casal se há necessidade de aconselhamento se existe alguma coisa que está errada que não está bem que está disfuncional é preciso então buscar um profissional não qualquer profissional mas um profissional cristão que vai te aconselhar que vai abrir a palavra de Deus para você que vai dizer assim diz o Senhor para que realmente haja uma solução isso é muito importante queridos porque isso protege a nossa mente de ser degradada para o mal entendido? faz sentido para vocês faz sentido para vocês Satanás está empregando esforços de mestre para envolver em práticas impuras homens e mulheres casados e crianças e jovens suas tentações encontram aceitação em muitos corações por não terem sido eles erguidos purificados aperfeiçoados e enobrecidos pela sagrada verdade que professam crer criança também tá criança também porque as crianças hoje nos nossos dias são expostas a muitas informações que às vezes os pais não sabem que elas sabem então queridos esse negócio de deixar as crianças brincando sozinhas de não ter uma adulta a senhora lá te fala isso tem que ter um adulto experiente junto com as crianças quando estão brincando se não vai acontecer abominação e coisa errada vai acontecer por que que vai acontecer porque satanás está empregando esforços de mestre pra envolver em práticas impuras o povo de Deus pra gente perder a capacidade de ouvir ao nosso Deus e de obedecer ao nosso Deus é por isso que ele está fazendo isso lembra de Balaão Balaão foi lá não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus porque o povo de Deus não estava pecando contra Deus e ele foi e ensinou ao rei como é que Deus e eles saíram da presença de Deus e como é que sairiam da presença de Deus vai lá ensina eles a pecar ensina eles a terem amizade com as mulheres do mundo e já já eles pecam e eles vão sair da presença de Deus fiquem em alerta não é porque o meu filho é crente o seu filho é crente que está tudo bem percebam que Satanás ele está fazendo isso contra o povo de Deus é entre nós porque lá no mundo isso é normal então é aqui dentro do povo de Deus que a nossa mente deve ser diferente e as tentações encontram aceitação no coração dos crentes encontram está escrito que encontram eu quero dizer para vocês que o Espírito de profecia não mente às vezes a gente pode até ler os textos da senhora White e falar assim nossa que exagero mas não é exagero querido se Deus escreveu isso daí é porque está acontecendo fique atento porque as coisas depravadas é a impureza está encontrando lugar no coração do povo de Deus cuide do seu coração cuide da sua mente porque quando você precisar resistir a tentação você vai ter conteúdo para poder argumentar e permanecer de pé não poucos tem sido baixos e visem pensamento e vulgares na conversa e comportamento de modo que ao virem as tentações de Satanás não tem poder moral para eles resistir e caem presa fácil quem é presa fácil da tentação olha aqui porque tem sido baixos e vis nos pensamentos vulgares na conversa e no comportamento queridos piada e moral não tem que estar na boca do cristão falar de forma vil das coisas sexuais não deve estar na boca do cristão o comportamento de uma moça cristã não deve ser sensual a roupa não deve ser sensual a maneira de falar a maneira de se conduzir a maneira de apertar a mão que a pessoa de uma se fossem , vai ou seja E aí